Olá, bem-vindos à aula de suvite. Se você quiser saber mais sobre o método suvite, assista a primeira aula. Nessa aula nós vamos preparar um cordeiro. Esse cordeiro é uma receita que eu aprendi na Holanda. É uma receita onde o cordeiro vai cozinhar no suvite a 62 graus, certo? Vamos começar aqui então com um cordeiro. Aqui a gente está usando uma paleta de cordeiro. Nessa paleta de cordeiro a gente vai limpar ela aqui um pouquinho. Tirar esse excesso aqui de gordura. Aqui para ela caber dentro da nossa embalagem a vácuo, eu vou cortar ela aqui em dois pedaços. Vamos tentar aqui achar o nervo dela. Mas antes de a gente embalar ela a vácuo, nós vamos deixá-la marinando, vamos preparar um brine, uma marinada, certo? Essa marinada ela serve para temperar o cordeiro. E também depois dela passar por essa marinada, independente se você usa suvite ou não, a carne dela vai ficar com uma coloração mais rosada, mais apetitosa também. Então aqui a gente vai precisar de dois litros d'água. Eu vou aquecer primeiro um litro d'água. Nesse um litro d'água vou acrescentar sal, o açúcar, pimenta, alecrim e tomilho. Também quatro dentes de alho. Lembrando que todas essas quantidades estão na receita desse vídeo. Vou trazer isso para ferver, para dissolver todo o açúcar, todo o sal. Aqui nessa receita eu usei alecrim, tomilho e alho, são ingredientes que combinam muito com a carne de cordeiro, certo? O sal, é claro, serve para salgar a carne e o açúcar vai ajudar na caramelização da carne depois. Bom, agora que o meu sal já se dissolveu, meu sal e meu açúcar já se dissolveram, eu vou desligar o fogo aqui. Eu vou botar a paleta de cordeiro aqui dentro do recipiente. Eu vou usar o outro litro d'água aqui para esfriar essa essa marinada, porque eu não quero adicionar água quente aqui na marinada, só quero ali que ela fique temperando. Agora que nossas paletas estão na marinada, a gente vai levar essa marinada até a geladeira, onde ela vai descansar por cerca de um dia, certo? Bom, agora nossa paleta de cordeiro já descansou na geladeira ali por um dia, nós vamos colocar ela dentro da nossa embalagem a vácuo, certo? Pega o seu saquinho, abre ele desse jeito, certo? Para não sujar as bordas, porque caso suje aqui as bordas, a seladora, vácuo, ela não vai fechar corretamente o saquinho. Certo? Aqui dentro, a gente pode botar os dentes de alho também, um pouquinho do tomilho e do alequim, certo? Alguns grãos de pimenta, vem aqui dentro. E também, um grande truque, o tempero que eu gosto muito de usar é azeite de oliva. Eu ponho um pouquinho aqui do azeite de oliva, certo? Ele vai cozinhar junto com esse azeite de oliva ali dentro. Agora a gente leva a nossa paleta de cordeiro para a máquina vácuo. Bom, agora a nossa paleta de cordeiro está marinada, selada a vácuo e agora a gente vai colocar ela no nosso banho, do nosso sous vide, certo? Ela vai cozinhar ali então por 42 horas a 62 graus. Bom, enquanto o nosso cordeiro cozinha ali por dois dias, a gente vai preparar o nosso acompanhamento. Para cordeiro, eu gosto muito dessa combinação de cenoura, ervilhas, eu gosto de usar também vagens, esse tipo de ingrediente assim, acho que combina muito. Então agora nós vamos fazer então um creme de cenoura, esse creme de cenoura a gente vai adicionar um pouquinho de gengibre também. Vai muito bem com a cenoura e vai casar muito legal com a nossa paleta de cordeiro, certo? E para acompanhar então um pouco de ervilha, você pode usar vagem também, se você tiver vagem, aquela ervilha torta maiorzinha, certo? Vai ficar também muito bom. E é claro que essa paleta ela vai ficar ali dois dias e então eu tenho outra paleta preparada aqui para vocês. Não, a gente não vai ficar aqui esperando dois dias aqui na sala, né? Mas é isso aí. Vamos começar aqui com a nossa cenoura, vamos descascar ela. Aqui a cenoura agora descascada, nós vamos ficar ela em pedaços pequenininhos para facilitar, agilizar o nosso cozimento. Colocar ela na nossa panelinha, adicionar água e nós vamos cozinhar ela até ficar bem macia. Bom, agora a nossa cenoura já cozinhou, ela está bem macia. Nós vamos bater ela no liquidificador com um pouquinho de manteiga e gengibre. Vou adicionar um pouquinho também na água aqui do cozimento. Um pouquinho de gengibre. Bom, agora que eu já bati meu creme de cenoura, eu vou botar ele para a panela e vou temperar com sal e pimenta. Temperar ele com sal e pimenta. A nossa ervilha, vou botar um pouquinho de ervilha aqui. Uma colher de manteiga. Um pouquinho de sal e pimenta. Vamos saltear ela ligeiramente aqui. E vamos preparar aqui ligeiramente na panela com a manteiga. Bom, agora o nosso cordeiro já cozinhou. Vou tirar ele aqui do nosso saco, do nosso saco a vácuo. Você percebe aqui que ele manteve todo o suco dele aqui dentro do saco. Então ele cozinhou com ele mesmo, todo o tempero aqui, o azeite. Aqui está tudo incorporado aqui dentro. Para finalizar o nosso cordeiro, nós vamos selar ele numa frigideira. Acendo agora a frigideira aqui. Deixar ela bem quente para dar aquela selada na carne, dando aquela caramelização, certo? Vai rear todo o sabor do nosso cordeiro. Um pouquinho de azeite. Vai ficar bem quente a nossa panela. Agora que a nossa panela está bem quente, vou colocar o cordeiro ali. Cuidadosamente né, porque a paleta de cordeiro esteve ali por 42 horas dentro do sous-vite. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a carne para ela não se desmanchar. Aqui a gente está finalizando o nosso cordeiro na frigideira, mas você pode fazer ele na churrasqueira. Na churrasqueira é muito rápido. Cerca de 20 minutos ali, com fogo bem quente ali. Ele está pronto já. Ou pode fazer no forninho também. Você coloca ali o forno a 200 graus ali. Um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite em cima dele. E ele também vai ficar pronto ali em torno de meia hora. Aqui já selei a minha paleta de todos os lados, certo? Pode ver que ela está com uma cor bem caramelada aqui. Então agora a gente vai para o empratamento. Vou retirar ela aqui da frigideira. Está com uma cara linda. Vou cortar um pedacinho aqui só para ver se está bom. Está excelente. Temperadinho. Você sente o gosto do alho, gosto do alecrim, gosto do milho. Ela está muito macia. Você sabe que ela está muito macia, mas ela não está se manchando, que ainda parte, sabe? Esse é o essencial. Como eu disse antes, vocês podem finalizar ela na churrasqueira também. Finalizar ela no forno. Você pode ir fazendo um churrasco ou acompanhando com umas batatas, com cogumelos, com uma maionese. Aqui hoje nós vamos fazer um pratinho mais bonito, um pratinho mais elaborado, certo? Vou tirar um pedaço aqui. Pegando aqui rente ao osso. Pode ver que a carne por dentro ela está bem rosada. Quase que como uma cura aqui dentro. Certo? Agora vamos empratar o nosso cordeiro. Pegar aqui o nosso creme de cenoura com gengibre. Vou tirar aqui. Vou dar um certo movimento aqui no prato. Vamos pôr o nosso cordeiro aqui. Vamos pôr o nosso cordeiro aqui. 42 horas a 62 graus. Com creme de cenoura e gengibre. E ervilhas para acompanhar, certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem mandar uma mensagem. Vou responder assim que possível. Segue lá nas redes sociais. Procura por Nicolas Hackel ou a Ribs Express. E vou ficar muito feliz de encontrar vocês por lá. Tchau.